Faleceu hoje, quarta-feira, por volta das 7 horas da manhã, o senhor Oswaldo Teixeira Lopes por complicações após uma cirurgia de vesícula. Seu Oswaldo Violeiro, como era conhecido, era um grande compositor de músicas caipiras de raiz. Com suas poesias de melodias e versos simples, ele retratava como ninguém o cotidiano de Caratinga, tanto da cidade como da zona rural. O velório está acontecendo na capela do bairro Santa Zita, em Caratinga. O programa sonora dessa semana já estava exibindo a entrevista com ele e seu neto Guilherme, onde ele conta da paixão pelas coisas da roça e apresenta diversas composições falando da nossa Caratinga. O sonora com seu Oswaldo Violeiro continua a ser exibido até domingo na Doctum TV e também está disponível no nosso site.